E você de casa, já tirou aquela sonequinha durante o trabalho? Cuidado, hein? Qual que é o pior, hein? Veja isso aqui, um restaurante fechar para o almoço ou um vigia dormir na hora do serviço? Acho que o pior é o segundo, hein? Ô, Diógenes, você que trabalha com segurança, o cara está tão apavorado com o sono dele que o bandido entra, passa por cima do vigilante e ele não acorda, Diógenes. Tem gente que contrata vigilante e tem gente que contrata cochilante, né, Passai? Boa. Esse é o cochilante, quer ver? Repare na imagem. A rua está tranquila, apenas o suspeito caminha. Parece procurar por um lugar para agir. Pronto, ele achou o alvo. É uma pizzaria. Com facilidade, ele escala o muro e entra no local. O homem passa pelo salão externo e vai direto para perto da churrasqueira, onde dá de cara com uma janela aberta. É por ela que ele vai conseguir entrar na pizzaria. Alguns minutos depois, ele se prepara e entra. Assim que sobe pelo balcão, uma surpresa. Tem gente lá dentro. Sim, tem o vigia no local. Mas repare. Ele está deitado no chão, dormindo. E a soneca é tão boa que o funcionário nem escuta os passos do ladrão. É claro que o bandido tenta ser o mais silencioso possível. E outro detalhe o ajuda. O volume da TV está muito alto. O criminoso confia tanto que a soneca do vigia é profunda que passa bem perto dele. O ladrão vai devagar e continua à procura de algo de valor. Enquanto isso, o vigia segue dormindo. Mas veja, um susto para o bandido, né? O vigia começa a se espreguiçar. O ladrão se abaixa, tenta se esconder. Mas o vigia só vira o corpo e continua dormindo. Este é o momento da fuga. Olha aí o suspeito passando mais uma vez pela parte do fundo e escalando o muro. Ninguém passa na rua. O bandido foge sem ser notado. Vai embora carregando uma mochila nas costas, caminhando tranquilo pela calçada. O criminoso ficou no local por cerca de 30 minutos. Levou bebidas, dinheiro e uma caixa de som. O dono do estabelecimento ficou sabendo logo cedo do ocorrido. Quem contou foi o próprio vigia, que acordou e sentiu falta de algumas coisas. O proprietário entregou as imagens à polícia. Mas até agora não há informações sobre a prisão do ladrão. O caso aconteceu no Piauí. Mas e o vigia? Continua trabalhando lá? Bom, a resposta é sim. Ele tem o emprego dele fixo. Aí ele faz bico aqui na pizzaria de entregador. Tira dois dias para dormir aqui, para me ajudar. Não é nem muito. É mais para me ajudar. Mas continua com a gente aqui ainda. E aí E aí Obrigado.